O Zé Lorda primeiro, sem saber o que vai ser, isto vai ser um perigo Vai melhor-lhe a minha sorte, isto vai ser até a morte, o pincar todo partido A mulher direita a mim, isto vai ser o meu fim, só por caldo no trabalho Ó professora, não me bata, sou a garna, sou a barata, e caramba, não canta Ó professora, não me bata, sou a garna, sou a garna, sou a garna, sou a garna, sou a garna Eu nunca bata, sou a garna, sou a garna, sou a garna Ó professora, não me bata, sou a garna, sou a garna O Zé Lorda primeiro, já eighteen âato, sou a garna Legenda Adriana Zanotto